Mulheres pretas empoderadas, unidas. O Clã das Pretas acontece para fortalecer o autoconhecimento, as ancestralidades. Lugar de acolhimento, de ajuda, de cura. Os encontros, gente, acontecem mensalmente. Eu estou aqui que eu vou conversar com a Verônica Lopes, que é empreendedora social. Obrigada por ter vindo, Verônica. E a Gilmara Coutinho, que é psicóloga. Que elas estão, né, são co-criadoras desse coletivo, vamos chamar dessa forma, desse clã. Verônica e Gilmara, me explique, né, o teor desse clã. Por que ele nasceu? A gente estava num evento no dia 20 de novembro, né, da Consciência Negra, junto com outras mulheres. E ali a gente trocando nossos amores e desabores, a gente sentiu que a gente precisava de um espaço onde a gente pudesse falar um pouco mais sobre aquilo que nos afringia, sobre aqueles momentos que a gente pudesse se empoderar e se sentir mais fortalecida. E daí surgiu a ideia do clã. E Gilmara, como psicóloga, como é que as atividades que vocês desenvolvem nesse trabalho, como afetam as mulheres que estão nesse círculo? Afetam essencialmente na autoestima da mulher. A mulher negra, ela passou por processos intensos de apagamento de sua autoestima e de si mesmo. E a gente, então, através desse movimento, que é uma comunidade de mulheres, que tem como base os círculos de mulheres. E aí, historicamente, as mulheres se reúnem em círculos. Nos quilombos, as mulheres já se reuniam em círculos diante de uma fogueira para resolver suas situações, para falar dos seus problemas. Então, nós utilizamos a metodologia de círculos de mulheres por esse formato circular, onde um círculo, se você for pensar um círculo, ele não tem início, não tem meio, nem fim. Ele tem uma continuidade, ele tem uma circularidade. Assim como nós, mulheres, são cíclicas, também nos reunimos em círculo, onde todas são iguais e nesta igualdade. Todas se juntam, se unem, se fortalecem. E a gente pode falar, então, das suas questões pessoais mais íntimas, e uma puxando a outra, uma segurando e fortalecendo a outra mulher. A gente está colocando imagens aí de um desses encontros, olha. E, Verônica, quais os elementos, normalmente, vocês utilizam para essas práticas? É, nós falamos de várias questões do nosso lugar de fala, então, desse apagamento histórico, dessa falta de espaço, onde a gente possa falar dos nossos amores e nossas dores. A gente fala de sexualidade, a gente fala de ancestralidade, a gente fala de como se empoderar. Inclusive, nós temos um network, que é o network do clã, que é justamente para poder fortalecer essa afro-empreendedora negra, que muitas vezes acha que é um hobby aquele negócio dela. E ele também serve para poder empoderar, pagar boleto, e você sair de um ciclo de violência, muitas vezes, porque depende financeiramente de um homem. Então, a gente vem, realmente, juntando todos esses pedaços, né, essas particularidades que nós temos, para que a gente consiga fazer com que essas mulheres enxerguem o poder que elas têm. Esses encontros, eles são mensais e tem, né, dia para começar e dia para terminar, vai até o final do ano, certo? E aí, eu estou vendo ali, tem, além do network, né, do Black Money, também, que vocês conversaram esses dias sobre empreendedorismo. E aí, o que mais vocês trazem? É o que? Trazemos também as rodas de saberes ancestrais. E aí, quando a gente fala de roda de saberes ancestrais, a gente está dizendo que cada mulher negra, ela tem um saber ancestral que está nela e que pode ser compartilhado ali. Ah, sim, há uma troca, então. Há uma troca o tempo inteiro, né, e isso vai cair, então, nos network também. Então, a gente amplia esse espaço de saber, de compartilhamento de saber. E para as mulheres que se interessaram, né, nesse projeto, como faz para participar? Nosso Instagram é clã.daispre, ponto pretas. Lá você sabe, o dia dos encontros, inclusive, neste sábado agora, a partir das 14h até 17h, nós temos um encontro. E começa de 13h, 14h, termina de 18h. No próximo mês, a gente vai ter um encontro network para poder potencializar esse negócio das afroempreendedoras. Então, no nosso Instagram é o espaço onde você consegue ficar sabendo tudo o que está acontecendo no clã. Certo, então, Verônica. E a minha outra convidada aqui. Ai, meu Deus, Gilmara. Obrigada por terem vindo, tá bom, gente? Só lembrando que é um lugar para quem tem lugar de fala, viu, gente? Todo mundo que tem esse lugar pode participar. Obrigada por terem vindo, tá bom? Tá bom?